A Diva Ari, de Angola, está o Anselmo Rolfe, então... Acho que já tem esta amizade contigo, esta amizade já está entretenido. Exatamente, exatamente. Está a preparar um grande show mesmo. Ela que estreou uma música recente que fala, né, com um gênero assim, meio maraventa. Estou a gostar, a Lisa James veio em grande. Ela já deu aquele vídeo preto e branco, mas agora ela também lançou uma nova faixa que vai mesmo parar todo mundo esse dezembro. A Diva está a vir com tudo. Está a vir com tudo e nós devemos apagar ela, porque ela ficou um bom tempo parada, né. Então, a Lisa James agora está cedreada com o tempo para cá, pode ver aí sempre os looks. Então, esse certo estará a Diva Ari, de Angola, estará o Anselmo Rolfe. Acho que já tem esta amizade contigo, esta amizade já está entretenido. Exatamente, exatamente. O título da música é Tsunel Ancata. Para quem não conhece a nossa língua materna, é... Aprocime-se, né? Esposo, né? Encontre um pouco. Tsunel Ancata. Então, o show vai se realizar no final do mês. Será no centro, o João Quixi Santo. Estará lá o Anselmo. Eu sei que Anselmo me pipoca muito. Onde estão os angolanos? Todo mundo está lá. A Diva Ari está lá. E alguns moçambicanos também estarão lá, né. Vamos lá ver se o concerto... Porque é a volta da Lisa James aos palcos. Sabemos que ela teve um tempo assim. Então, vamos lá ver se o show... A Diva Ari está lá.